Este incrível terror com Bill Pullman e Aleta Mitchell conta a história de um antropólogo que é enviado ao Haiti para recuperar um pó que ressuscita os mortos. Mas essa busca vai fazê-lo entrar no mundo em que ele nem imaginava existir. A Maldição dos Mortos Vivos, no Cine Alta Atenção, às 2h45. Rede Brasil, há 11 anos, ligada em você. A Maldição dos Mortos Vivos, no Cine Alta Atenção.